Júlia Galvão tem 18 anos e é da geração que já nasceu conectada na internet. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu aqui sou Júlia Galvão. Se você é novinho por aqui, né? Se você não conhece essa pessoinha aqui que vos fala. Há seis anos, ela montou o primeiro blog. Na época, apenas um hobby de adolescente. Hoje, o que era brincadeira virou profissão. São mais de 40 mil seguidores no Instagram e quase 200 mil inscritos no YouTube. As minhas redes sociais são um verdadeiro diário virtual meu. Então eu troco experiências, compartilho coisas. É um grande lifestyle, né? Então eu falo de moda, de cuidados, de beleza, de escola. Dou muitas dicas de estudo porque agora eu acabei de entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu escolhi comunicação. Na hora de fechar parcerias e contratos, ela conta com a ajuda da Karen, que é publicitária e dona de uma agência focada em influenciadores digitais. Quase dois anos atrás, eu decidi tocar isso como a minha profissão mesmo. Então eu abri uma agência de influenciadores, a pioneira aqui em Goiás. Karen agencia cinco clientes, escolhidos a dedo. E ela garante, é uma carreira rentável. É um mercado que tem muito potencial, vai crescer muito nos próximos anos. E a ascensão tá aí, gente. Vamos aproveitar. Quem é que nunca sonhou trabalhar viajando, conhecendo os lugares mais bonitos do mundo? Pois saiba que essa é a profissão do Richard. Uh! Richard é um goiano que largou tudo pra viajar pelo mundo e compartilhar as experiências com as pessoas. Atualmente, ele tá numa saga pela América Latina, que começou em maio do ano passado. Nas redes sociais, Richard dá dicas de como fugir dos roteiros mais turísticos e gastar pouco. Só no Instagram, são mais de 130 mil seguidores. No caminho, ele vai fechando patrocínio e parcerias. Comecei a fazer isso, mais ou menos, uns cinco, seis anos atrás. Passei por várias redes sociais aí, na época, né? E ao longo de todo esse tempo, eu fui criando uma audiência, né? E hoje em dia, com essa audiência, eu consigo capitalizar meu blog o suficientemente pra eu poder me manter na estrada. Altair é especialista em marketing digital. Ele explica que é difícil definir um blogueiro de sucesso, mas todos possuem algumas características em comum. Eles são espontâneos, eles são autênticos, eles também têm conteúdos interessantes pra falar. Eles sabem muito de alguma coisa, então, nem que seja, sabem muito sobre viagem, sabem muito sobre comida, sabem muito sobre exercício. Então, eles têm um conhecimento e passam esse conhecimento de forma agradável, de forma que as pessoas queiram ver, de forma que chama a atenção das pessoas, do público, e, consequentemente, mais gente passa a segui-los e, assim, eles vão construindo a reputação deles. Desenvoltura é o que não falta pro Rafael. Vocês vão comer sete caroços de piqui, que, por sinal, é amarelo. Um, dois, nessa power maravilhosa aqui da minha mãe, sete. Rafael é quem está por trás do Cê Louco, canal de humor que faz o maior sucesso no YouTube. Mas nem sempre foi assim. A virada aconteceu em 2015, quando o profissional de TI decidiu largar tudo e mudar completamente de ramo. Eu estava, assim, passando muita necessidade com emprego e tal, eu estava tomando muita ré e eu fazia o trabalho, os caras não me pagavam. E aí eu pensei, cara, eu quero montar uma coisa pra mim, eu quero ser empreendedor e montar uma coisa pra mim. E aí eu comecei, eu assistia muito YouTube e aí eu pensei, pô, se eu conseguir fazer isso pra mim, vai ser muito legal. E aí, galera, vocês estão bons ou não? Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like pra dar aquela gostosa. Rafael, só um minutinho, vamos parar de falar um pouco de internet, de YouTube, vamos falar de televisão, olha pra aquela câmera ali e mostra pra gente um pouco do seu espaço, do seu estúdio. As pessoas estão em casa e não imaginam que tudo é gravado aqui, né? É, tudo é gravado aqui e foi tudo feito com muito improviso, cara. A gente não tinha dinheiro pra fazer uma coisa grande e aí tudo que a gente fez aqui foi improvisado. Esse fundo verde aqui é o chroma key, é o que as pessoas podem colocar qualquer fundo aqui. Pode, aí coloca qualquer fundo, é onde eu tiro as fotos, pra thumb e meio do vídeo, que é as capinhas dos vídeos. O seu retorno é o espelhinho ali, né? É, é o espelho, porque como a minha câmera, ela não é, ela não muda, né, o visor dela, eu tenho que ter uma base ali pra eu ver. Mas enfim, improvisado, mas funciona muito bem. Funciona, já tem 100 mil inscritos, né? E aí, galera, estamos juntos! Com vocês, Camila Pudim. Eu fiz uma paródia da música da Anitta, que tava super bombando, ensinando a fazer um pudim. E aí, a galera, esse vídeo viralizou na época, ela repostou, a Anitta repostou na página dela. E aí, a galera começou a se referir a mim como a Camila Pudim, a menina do que fez o pudim. E depois ficou só o pudim. Tenho na vontade que eu vou te ensinar a fazer pudim, porque eu sei que o que eu fico aqui vai ser bem fácil. Camila é uma das youtubers mais assistidas do estado. No canal Batom Atrevido, ela publica vários vídeos, mas os favoritos do público são os das paródias. Eu percebi que era o meu nicho, sabe? Desenvolver vídeos de música, paródia, e aí eu comecei a replicar isso. Mãe, deixa eu ir pro rolê O que eu tenho que fazer Meu quarto eu vou arrumar E as vasilhas eu vou lavar O canal surgiu como uma brincadeira em 2013. Hoje, são 2 milhões e 200 mil inscritos. Já ganhou duas placas de reconhecimento do YouTube, quando completou 100 mil e 1 milhão de assinantes. Apesar de fazer faculdade de arquitetura e urbanismo, a principal fonte de renda da Camila vem da internet. Por muitos anos, na verdade, eu fiz sem ganhar retorno financeiro nenhum, porque eu realmente amava fazer isso. E aí, a partir de um momento, começou a ser minha profissão. Então, hoje eu tenho que conciliar e fazer tudo dar certo, assim, da maior maneira possível. A Altair explica que esse fenômeno dos influenciadores digitais é recente, mas veio pra ficar. É uma tendência que as pessoas, que as marcas passem a utilizar essas pessoas, esses influenciadores, pra divulgarem seus produtos, porque muita gente tem mais confiança no que eles fazem, porque tem aquela impressão de ser gente como a gente, né? Júlia, Richard, Rafael e Camila estão batalhando pra conquistar o disputado espaço no mercado digital. Até agora, estão felizes com os resultados, mas querem mais. Quero viver de stand-up, fazer stand-up e fazer as pessoas rirem. A gente vai percebendo que vai conquistando uma credibilidade maior do público. E eu pensei, por que não? Agora é sim o momento certo de lançar a minha marca. A gente sempre tem que estar evoluindo os nossos próprios sonhos. Então, eu tenho o sonho de ganhar, por exemplo, a de 10 milhões, a plaquinha de 10 milhões, que eu tenho as duas, eu quero a terceira. E aumentar isso sempre, levar humor e alegria pra galera. Quando você chegar a um milhão de inscritos, vai ficar perplexa. Será um turbilhão de sentimentos dentro de você. Ao mesmo tempo que se sentir muito realizada, vai ter a sensação de um novo começo e uma grande responsabilidade.